Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês a data da sua loja e se vem ou não skin lendária nessa loja. Então por isso só clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games, me ajuda a pegar 40 mil inscritos para eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês no YouTube. Quando a sua loja chegou no LoL pela primeira vez, não era possível obter descontos em skins lendárias. Foram 12 vezes seguidas onde a sua loja chegou sem permitir skins lendárias como vocês podem conferir na imagem. No final de 2019, aqui para o dia 17 de outubro de 2019, finalmente a Riot trouxe a sua loja com skin lendária. Dali em diante, tivemos 11 vezes a sua loja sem permitir skin lendária e 3 vezes a sua loja permitindo skin lendária, sendo uma sua loja com skin lendária por ano, aqui nessas 3 datas como vocês podem ver. Pelas datas também você pode reparar que a sua loja costuma aparecer a cada 2 ou 3 meses no League of Legends. Em 2021, o Passo Sentinelas da Luz chegou no dia 8 de julho e a sua loja permitindo skin lendária apareceu no dia 22 de julho. Por isso, eu acho muito provável que a sua loja permitindo skin lendária vai chegar no dia 28 de julho, até porque o Passo Star Guardian vai ser 14 de julho. Então, meio que a Riot está fazendo uma sua loja permitindo skin lendária na parte 2 dos maiores eventos do ano no LoLzinho. É uma teoria, então eu imagino que no dia 28 de julho a gente vai ter a sua loja mais essa versão que pode trazer skins lendárias caso você dê sorte nos descontos. Obviamente, isso não significa dizer que a sua loja está confirmada nem que vai receber skin lendária e nem nessa data, mas é uma possibilidade que eu acho muito provável. Outras possíveis datas de chegada da sua loja seriam o dia 11 de agosto ou 25 de agosto, mas eu acredito bastante nessa teoria de que a sua loja vem com skin lendária no dia 28 de julho. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você acredita nessa teoria. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! E aí